Música Ricardo trabalha há 19 anos no município de Guararema com foco no turismo. O empresário procurou o Sebrae para receber orientações de aperfeiçoamento da divulgação do seu hotel. Procurei o Sebrae exatamente com a intenção de receber orientações com relação ao mercado, com relação a treinamentos, técnicas de operação de hotéis e pousadas aqui na região. Ricardo recebeu diversas capacitações específicas para meios de hospedagem. Eu encontrei no Sebrae tudo o que eu esperava, atendimento em loco. Fizemos vários cursos oferecidos na sede Mogi das Cruzes e algum em parceria com entidades aqui da cidade. Viu como o Sebrae pode ajudar a sua empresa a crescer? Entre em contato com a gente, visite um de nossos escritórios. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer. Música